Adeus Sertão Adeus Rio e Adeus Terra Aqui não posso brincar Adeus Moeda, Adeus meus canaviais Adeus para nunca mais Vou partir pra bem distante Adeus fazendo Onde passei a vida inteira Adeus Boia da carreira Não te esqueço só instante Adeus Canário que anunciar o alvorecer Me despeço de você Vou cumprir com minha sorte Adeus amigos, meu sentimento é profundo Vou andando pelo mundo Esperando a fria morte Eu vou te ver com minha sorte Eu vou te ver com minha sorte Obrigado.